Nós, nos bastidores, estávamos falando sobre... Eu estava perguntando para o Bo se ele conheceu algum day trader ou se ele achava que day trade vale a pena. O que você comentou comigo, Bo? O que você acha sobre day trade? Eu vou falar, gente... Eu sei, porque eu tenho 15 anos fazendo day trade. E aí eu ganhei dinheiro, mas eu não fiquei rico com isso. O que eu aprendi realmente? O que é o verdadeiro comportamento de preço? Quais são as habilidades psicológicas necessárias? Há necessidades importantes de gerenciamento de risco e capital? E aí, às vezes, também, não se esquece a questão operacional. Porque se você clica o botão errado na hora errada, aí você se vê também, né? Mas eu digo o seguinte, quem está entrando no mercado não deveria tentar fazer day trade de cara. Porque é um dia inteiro olhando para o gráfico com tentação e o tempo inteiro chamando você para fazer uma besteira. É muito fácil perder dinheiro em qualquer mercado financeiro. Pergunta para mim. O Bo, perca um milhão de dólares em um dia. Cara, eu consigo fazer isso? É mole. Agora você fala para mim. Ganha um milhão de dólares em um dia. É muito difícil. Então, como é tão mais fácil perder, né, Augusto? Quando a gente está aqui no day trade com aquela tentação, aí um gráfico de um minuto, quatro minutos, o candlestick tudo, o preço sobe e cai, sobe e cai. Cara, a gente sai do racional, entra no emocional e fica de ponta cabeça com o mercado. Então, assim, para quem está começando, não tente fazer isso. E, pelo amor de Deus, não faça também nada com alavancagem. Essa é a maneira de se machucar forte, né? É, a maneira de se machucar muito forte. Eu, no ano passado, na metade do ano passado, me machuquei. Eu fazia dois anos de operações alavancadas e eu comecei a entrar na neuro e na pira de fazer day trade porque eu comecei a ficar muito confiante. Mas a quantidade de tempo perdido que eu tinha da minha vida, meu Deus, eu acho que eu perdi mais tempo da minha vida do que tentar ganhar dinheiro, tentar fazer dinheiro no day trade. Porque uma coisa que o pessoal não percebe no day trade, você gasta muito mais tempo no day trade. Você perde muito mais tempo porque você não deixa a operação andar, você não deixa o trade realizar. Você simplesmente vai entrando na relação à oferta de risco, retorno, né? Que daí, no meu caso, eu entrava sempre dois para um, o alvo três para um. E, às vezes, abati no alvo três para um e a operação continuava subindo. E aí, eu tinha que comprar mais caro e aí, quando eu comprava, o negócio caía. Ou entrava em acumulação, né? Porque a acumulação que é... A acumulação é a busca de liquidez bilateral e arrebenta todos os cabelos, né? É. Por que você acha que eu sou assim, então? Fica estressado, né? Eu brinco que é a depilação por estresse, né? A gente fica depilado por estresse. Todos os cabelos do corpo caem ao mesmo tempo. É. Um dia, aqui, no nosso programa, a gente faz o exercício de comprar no topo e vender no fundo. Isso tem muito a ver com o movimento de preço, nosso estado emocional, assim, os medos e ansiedade, ganância, etc. Cara, day trade, viu, gente? O que é? É, assim, um dos meus alunos... Eu sempre gostaria de falar que o day trade é como o Fórmula 1, né? Então, você está tirando a sua primeira carteira, você não vai entrar no carro de Fórmula 1 e andar 300 quilômetros por hora. Eu falo assim, não é a Fórmula 1, cara. É pilotar um jato, um caça. Assim, realmente, é fazer voar quando você nem sabe dirigir. Então, é uma coisa que tem que ter bastante cuidado, viu, gente? Eu, meu conselho é, vamos continuar no swing trade, porque aí você vai ter uma vida real, você vai poder fazer operações planejadas quando está tranquilo, no lado, assim, racional. Você não vai ter que acompanhar o dia inteiro, de perto, a tela, para ver se está subindo ou caindo. E quando você tem um bom trade system com as vantagens em seu favor, e faça sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, mas somente quando a vantagem está contigo. Aí, isso é a questão de sobreviver e prosperar no longo prazo. Agora, se você começa a injetar seus achismos e fazer coisas, assim, que não seguem o trade system, esquece, cara. A causa do mercado vai te arrancar e botar no chão, né? Exatamente.